Eu estou aqui na tarde desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023, aqui na rua Bela Vista, bairro Brasileira para Aquilagoas, onde vai que colisou entre duas motocicletas deixando quatro vítimas feridas. E vão se vestirar um casal em uma torronda preta, Bróis, que está em sentido centro. E no sentido contrário estava outro casal em uma torronda Bróis de cor vermelha. Aí uma das motos foi livrar aqui um buraco no meio da pista. Aí houve a colisão frontal com impacto, as quatro vítimas que estavam aqui na pista sofreram as correções, um levou um corte no pé e o outro também levou um corte no pé. As mulheres sofreram as correções, o pessoal da motocicleta do São Paulo fez o primeiro atendimento e agora o pessoal da viatura, eu gravei caminhar as vistas para o hospital de emergência, tudo por causa de um buraco na pista, houve a colisão frontal.